Salve, salve meus amigos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Pocata do Chique Show! Tamo aí chegando pra quarta entrega, já é terça-feira dia 10 Saí domingo dia 8 de casa e não gravei nada ainda pra vocês Já fiz três entregas, seis entregas Já fiz e não tinha gravado nada Cê tá doido amigo, cê tá doido Tamo aí ó, negócio aí de Itobi, São Paulo Tá bom, vamos carregar aí um ventilador gigante ali Uma caixona velha gigante, numa padaria pelo que eu vi ali Rapaz, é a terceira entrega que eu pego assim Essas paralepípedas que eu falo, né? Na verdade, assim Nessa aqui é pra me virar? Não, é na outra Eu pego cidades com essas ruas assim, ó Aí chama de... como é que diz? De calçamento, né? Aqui pra cá é Rua de Pedra Ou de Paralelepípedos Tamo aí ó, vamos ali, ver se descarreguemos Agora, né? Começo horário da tarde, meio-dia e 46 Temos aí, não tinha gravado nada Preciso gravar um vídeo pra vocês, hein? Vamos ter uma conversinha Aí, malé, tá de sacanagem Onde tem a rua? Ah, é, ali Vamos ter uma conversinha aí no caos Casa Ribeiro, é lá, ó Que é pra fazer a entrega Mas tá fechado Ai, quer ver que tem um negocinho de lanche ali? Ah, eu tô fofo Eu tô fofo Deixa eu gravar um vídeo e trocar uma ideia com vocês, hein? Cê que tá deluido, hein? Ele é viradinho no abraço, ó Mas é bom demais O melhor é bom demais, Jorinho Mas não tá fazendo lanche Essa casa ribeira, não sei o que quer Bom, vamos ter que ficar aí na guarda, né? Postar o carro aqui e ficar na guarda Mas tem uma moto, tem que sair falando Não, hoje não tá fazendo lanche Deve ser só de noite Nas RBs, será que é um mercado? O que que é esse troço? Cê tá doido? Não, tem um negócio aberto lá Eu vou lá olhar Pô, corte isso Rapaziada, mas tem esse negócio aqui pra descarregar Fogão agora eu já tenho lá na frente Só lá, ó Só lá, ó Eu tenho cinco momentos desse aqui Dessas paradas aqui, ó Rodoplastic Os ventiladores Os trem muito doidos Eu não sei se esse aqui é junto ali Hum, acho que não O cara vai ver Lá é uma padaria O cara vai ver Onde vai deixar Pra daí encostar Precisa de uns quatro caboclas Pra não descarregar esse trem aí Só disso Mas espera aí Esperamos aí Já fazendo uma pracinha aí, ó Legal aqui, ó É nesse negócio aqui que eu vou descarregar Encostei aqui, né Ó a pracinha aí, ó Silas Lancho Da hora a pracinha, ó Top, top Pradizinha pequena Tudo bem Calçamento Saiu o bichão aí, ó Descarrega esse trem lá Vamos ver com o cara aí E aí nós volta Ó a gurizada Chama no zoom Ó o bichinho Um lagartinho ali, ó Filhotinho Ó Onde é que foi agora? Isso, ó lá Não dá pra ver direito, bicho Tá bem Olha, ó Temos aí esperando que vem o que vai fazer Que eu acho que vai devolver Não vai descarregar Temos aí Sem chance O bagulho é grande Parada é grande Mostrei pra vocês, né Mostrei Mostrei pra vocês Tá ali na porta Ali, ó Tá aí na padaria E acho que eu vou ter que levar de volta Aí lá Que vamos fazer Você tá maluco Não é fácil, gurizada Esperar aí Ver o que que eles vão aprontar lá E me dar um retorno Tá aí Enquanto isso, tá me esperando Uma e quarenta da tarde já Já comprei uma bolachinha Um supinho pra mastigar Temos aí de porra Não é fácil Mas que nada Vamos que vamos Tchau 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 Meu Deus, gurizada Dessa entrega aí Desse rodoplast aí Eu vou contar pra vocês Dor de cabeça Duas entregas no dia Agora já é 5h20 Tô lá pra É um mercado Lá na venda Eu ia lá São João da Boa Vista Tô tentando ligar lá Dar duas Dois toques Desligo meu telefone Pura bruxa Cheguei aqui, ó Era do Três Três Faz três É Dez Dez Três Saindo agora 5h20 Merculho Soca Merculho Soca Porque não tinha como descarregar, cara Cheguei ali na localização Era uma casa, tá O cara Não tinha ninguém O número não era o mesmo Vai, vai O vizinho da frente O número caro O cara ligou Não, é aqui na Na academia Na minha academia É ali que eu vou te buscar Pá Foi lá me buscar Subir Segundo o degrau da escada Quem disse que vai subir? Então vamos lá em casa descarregar Vamos lá na casa dele Pegou os piá lá Da academia Os marombos Personal trainer E mais um moreninho lá Os dois bem Bem forte Chega lá Os piá tinham carregado Carregado o volume dele Na frente Na frente dos outros E quem disse que passam Do lado do outro Não passaram E vai daqui Vai lá E liga pra vendedor E liga pra não sei quem Liga pra não sei quem Não sei quem Não sei quem Não dá aqui Não dá lá Não dá lá O que foi ter que fazer? Ligou pro cara Três minutos o quê? Não, vamos por aqui É, por aqui mesmo o cara falou Não dá grama Aí vai daqui Vai de lá Liga pra vendedor O vendedor não pode resolver Porque não tem mais nada a ver com ele Liga na empresa Não, vem aqui Tem que fazer Então com a coisa Tem que pagar alguém Algum guincho Alguma empilhadeira Aí o cara Tinha um amigo ali 20 horas de empilhadeira Vamos lá então Tirar os 4 volumes Que é da outra entrega Pra tirar o dele Depois descarregar Os 4 volumes de novo E carregar o dele Pra lá descarregar no braço Aí o cara falou Liga, deixa aí O teu Deixa aí Depois que tá lá Nós levamos daqui Melhor ainda Aí baixou os 4 volumes Baixou o volume dele E Carregou de volta Os 4 volumes E eu acelerei Deu linha na pica Mas foi mais quase O primeiro foi 2 horas perdido E nesse foi mais 2 horas perdido Porque eu ter feito o mercado Hoje ia ficar 4 pra manhã Mas Deu saldo das coisas Tudo é livramento Ele tá maluco O que vamos E agora Vou achar pra lá Vai lá 6 e 5 O mercado não vai mais receber Eu tô tentando ligar Você acha que os caras atendem Ele não demora Não demora É pura luxo Vou ir lá Pra cidadezinha lá Vai ficar 5 pra manhã Se der boa que nem hoje Fiz 3 de manhã E 2 de tarde Tá boa Mas vamos ver o que faz Vamos ver o que dá pra nós fazer Positivo, gurizada? Vamos que vamos Olha o volta Aí, gurizada Negócio de laranja Aí, ó Tá vindo dois caras Vou ter que baixar um pouco Descarreguei o último exaustor Uma parada de laranja As máquinas ali, ó Da hora, gurizada Os canelzão todos top Fala os meninos Vocês viram aí Tentei mostrar aí Minha última entrega desse exaustor É aqui na Nova Santa Nova Santa o que, meu? Rita? Acho que é Nova Santa Rita Comércio de citros Negócio de laranja Da hora ali Mas não consegui cantar nenhuma laranja Cedo ali Olha, agora é 7 horas Já tô saindo daqui Já descarreguei Minha entrega possível Minha entrega possível Beleza Ontem, daí, às 6 horas da tarde 6 e 20 Cheguei no mercado Fiz a entrega Descemos Três pequenininhos ali no braço Um quatro ali Vou pegar a paleteira E levar pra dentro do mercado E daí, aqui Empilhadeira Entrei lá dentro Abri as cortes O cara No chão Agora também lê pras três últimas Uma ali Em Conchal Outra em Mojimirim E a última é ali Em Itapira São Paulo Mas tá aqui Perto de Visco, Minas Já Perto de Posta e Calda Beleza Então essa foi a batalha Dos exaustores Que foram Uma, duas, três Quatro entregas Dos exaustores Mas no final Deu tudo certo Permorou Então também Com as últimas três entregas E é isso aí Fechou o vídeo por cá Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comenta qualquer coisa Aí abaixo É nóis Tamo junto Valeu E foi